Então vamos lá resolver uma questãozinha de geometria plana no Enem de 2020, uma questãozinha muito boa. Azulejo designa peça de cerama vitrificada e ou esmaltada usada, sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos. 1 triângulo retângulo isósceles, 2 triângulo equilátero, 3 quadrados. Os azulejos serão necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel, são de formato... Então, olha só, ele deixou claro aqui que ele vai comprar 15 azulejos. Legal. Então, a gente tem 15 espaços em branco aqui. Logo, eu posso afirmar que esse cara aqui vai ser um quadrado e não vai ser, por exemplo, dois triângulos aqui. Por que não vai ser dois triângulos? Porque eu precisaria de mais de 15 azulejos. Então, eu sei que tem quadrado na jogada. Então, isso aqui é a parte fácil do exercício. Quem não sabia nada, eu conseguia fazer isso. Então, a gente pode eliminar a que tem, que não tem três aqui. A gente pode eliminar a A e a C. Legal. Agora, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que saber se esses triângulos aqui, eles são equiláteros ou se são retângulos isósceles. E aí, tem duas formas de fazer isso. Eu vou resolver de uma. É a gente pensar o seguinte. Isso aqui é um octaedro. Octaedro. Na verdade, octógono. Octaedro é um poliedro. Então, isso aqui é um octógono. Eu quero saber qual é esse ângulo aqui. Porque, veja bem, se eu descubro esse ângulo, se eu descubro esse ângulo aqui, eu vou descobrir esse outro ângulo aqui. Esse ângulozinho aqui. E se eu descubro esse ângulo vermelhinho, se esse cara for igual a 60, isso aqui vai ser um triângulo equilátero. Se esse cara não for igual a 60, esse cara aqui não vai ser um triângulo equilátero. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Como é que eu descubro esse ângulozinho aqui do octógono? O que a gente sabe? O octógono tem oito lados. Tem uma formulazinha para a gente achar a soma dos ângulos internos de um polígono. Assim, 180 vezes N menos 2. Vezes N menos 2. Lembrando, qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. De um quadrado? 360. De um pentágono? 540. A gente sempre vai somando 180 a 180 a partir de dois lados. Então, no triângulo tem três lados, 180. De um quadrado eu tenho quatro lados. Aí, soma mais 180. De um pentágono tem cinco lados. Soma mais 180. Aí, do hexágono. Do heptágono, não sei como é que fala certo. Ok. E do octógono? Então, aqui a gente sabe a quantidade de lados que tem. Então, vai ficar 180 vezes 6. Porque vai ficar 8 menos 2. Esse cara aqui dá a mesma coisa que 100. Mais 80 vezes 6. Então, vai ficar 600. 8 vezes 6 dá 48. Vamos ver no final, 480. 600 mais 480. 1.080 aqui. Legal. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 1.080 e vou dividir por 8. Felipe, por que você vai dividir por 8? Porque tem oito ângulozinhos aqui iguais, porque é um octógono regular. Então, fazendo essa divisão, vai ficar menos 1. Quero saber quanto que vale cada ângulo. Menos 8, sobra 2, desce o 8. Dá 3 aqui. Menos 24. Dá 4, desce o 0. Então, eu sei que cada ângulo desse aqui, ó, vale 135. Esse outro cara aqui vale 135. Legal. E esse cara aqui eu vou chamar de x. Eu sei o quê? 135 mais 135 mais x tem que dar 360. Então, vai ficar 270 mais x é igual a 360. Logo, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que x é igual a 90. Então, veja bem. Agora, as coisas mudaram. Porque esse carinha aqui, ó, vou até dar um zoom. Esse carinha aqui, ó, ele vale 90 agora. Ele é um ângulo reto. E a gente está dentro de um triângulo. Eu vou redesenhar esse cara aqui, maior. Veja bem. Esse carinha aqui, ó, vou puxar uma setinha. Esse carinha aqui é esse triângulozinho aqui, ó. E esse cara é um ângulo de 90 graus. Ou seja, eu já sei que há alguma coisa do triângulo isósceles. Retângulo. Beleza? Porque tem um ângulozinho de 90 graus aqui. Não pode ser um triângulo aqui lá. Então, tem esse cara aqui, eu já elimino. Então, vai salvar pra gente o quê? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Esses dois caras aqui vão ser iguais. Triângulo retângulo isósceles. Dá pra gente aqui a opção letra, opa, letra D. Letra D é 1 e 3 aqui. Letra D de doido demais. Tchau. 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 Tchau.